Neste Salmo, o salmista nos dá uma orientação muito importante. Se ouvirmos a voz de Deus, não nos façamos de surdos, ouçamos, prestemos atenção. Sabe, fazer-se de surdo quando Deus fala é uma atitude rebelde. Isso não causa problemas para Deus. Isso causa problemas para nós mesmos. Fazer de conta que não estamos ouvindo a voz de Deus traz uma terrível consequência. Sabe qual? Isso endurece a nossa consciência e, consequentemente, pavimenta a estrada da nossa própria destruição. Por isso, não sejamos rebeldes. Prestemos atenção à voz do nosso Pai Celestial. Que neste dia você ouça a sua voz e que você desfrute das bênçãos do nosso Senhor. O que é a sua voz e que você desfrute das bênçãos do nosso Senhor? O que é a sua voz e que você desfrute das bênçãos do nosso Senhor? Deusо но e que você desfrute das bênçãos do nosso Senhor? Se teivote das bênçãos do nosso Senhor se o que você desfrute. Amém. Para o nosso Senhor...